bom pessoal aqui tá o motor da frente sendo montado aqui tá parte do câmbio engatando as marchas direitinho se encaixa aqui é primeiro engatado aí você volta aqui tá o neutro aqui ó a segunda terceira quarta quinta e aqui volta para o neutro tá entrando todas as marchas aqui o ambulador tá instalado corretamente aqui ó tá vendo aqui o garfo direitinho ambulador e virar aqui as linhas aqui girando direitinho e agora é só pegar o vira-brequinha e montar ele aqui ó achar o vira-brequinha aqui direitinho montar ela aqui vem com o balanceiro e o balanceiro tá aqui ó balanceiro e montar ela aqui trabalha aqui vira-brequinha e o balanceiro e depois limpa a superfície aqui e aplica cola e vem com essa outra carcaça aqui ó e faz essa união aqui encaixando e faz o toque direitinho da carcaça está montada a parte de baixo do motor ok galera eu vou finalizar aqui de alinhar aqui os componentes para poder colar aqui a carcaça ok já já a gente volta e agora nós estamos na sequência de montagem da engrenagem aqui ó engrenagem do balanceiro e engrenagem do vira-brequinha aqui fica a bomba de óleo que é essa peça aqui ó e fica aqui nesse lugar ela vai entrar daqui a pouquinho aqui aqui a engrenagem do velocímetro e aqui é o eixo primário que fica a campana né embreagem aqui já foi montado o pistão se eu montar do cilindro com o pistão girando o volante aqui ó o pistão sobe e o pistão desce e o balanceiro aqui ó tá vendo lá e aqui você tem a marcação do balanceiro de montagem conta do balanceiro aqui ó um livro já tem a marcação do balanceiro aqui ó ó e aí pontozinho aqui com esse ponto Zinho aqui ó faz a e a fazagem do balanceiro para evitar que o balanceiro fique topando lá no vídeo aqui ok galera o lado de casa da montar o volante também ó e tá montado rolando aqui lá de carro vou falar que o volante passou a expectativa engrenagem de partida aqui nas partidas aqui é o lixo do peão vir aqui ó e vira a engrenagem lá no velocíntico essa engrenagem aqui tá vendo aí galera o motor já tá se encaminhando aí ó aí depois vai montar o cabeçote e aqui tá todas as peças com seus respectivos lugares parafusos engrenagem de parte de partida estator tampa do peão óleo do motor lembrando galera que o óleo que é original emalube original mineral original para moto do ano da moto na sequência que tá a campanha de embreagem as molas da embreagem a engrenagem do comando a sua seus passador tá os balancinhos aqui óleo as molas da embreagem comando de válvula comando de válvula tá aqui aqui fica a alavanca de embreagem que é essa aqui ó e aqui fica a alavanca de marcha aqui a tampa filtro de óleo novo zero original aqui óleo marro que a tampa do comando e aqui é o cabeçote com as suas válvulas amanhã tem que esmerilhar essas válvulas e fazer o assentamento das válvulas galera aqui ó o assentamento das válvulas é passar a parte aqui ó nessa região aqui ó junto com essa região aqui da sede para fazer o assentamento dela e o que é o assentamento é a plena vedação na câmara de combustão né quando a válvula tiver fechada com a vela no lugar não pode passar nenhuma nenhum 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 vapor nenhum gás aqui por a válvula só quando a válvula abre uma válvula abre passa o combustível a mistura os vapores quando a válvula fecha tem que vedar para fazer a compressão então isso aí chama-se esmerilhamento de válvula assentamento de válvula aqui também os parafusos aqui tá o parafuso cabeçote motor de partida tampa da embreagem mangueiras em geral o peão parafusificação do motor corrente de tração uma volta já sendo finalizada a vontade galera aqui tá o corpo de injeção dela bico injetor aqui tá os sensores correntes tps sensor map eu sou híbrido fica no corpo sensor de faixa lenta e aqui o sensor de velocímetro então galera já já o motor e a fazer gestão flex vai rodar beleza vontade foi bem feita bem na a técnica tudo limpinho tudo organizado o torqueadozinho tudo belezinha que fica a tela aqui fica uma tela de coletagem de óleo que ela tá aqui ó olha aqui a tela tá vendo aqui uma telinha e ela fica nessa região aqui ó e ela vai aqui ó e encaixada aqui ó tá vendo a espécie de um filtro tela para evitar que a sujeira mais grossa vá para a bomba de óleo danifica a bomba aqui vai só a sujeira fina sujeira fina vai para a bomba de óleo a bomba de óleo toca para o filtro de óleo que fica de papelão que fica aqui na tampa de óleo embreagem e depois esse filtro de óleo e lubrifica o vídeo aqui que o óleo entra por aqui ó aqui é uma molazinha tá vendo que tem uma molazinha lá e aí entra por aqui e lubrifica biela e lubrifica o rolamento de apoio e lubrifica por salpico as engrenagens aqui e lubrifica o câmbio e lubrifica a embreagem e sobe por essa região aqui que aqui tem uma mangueira né uma tubulação externa sobe e nesse nesse parafuso aqui galera é que vem a pressão do óleo para subir por esse alojamento aqui e vai para o cabeçote vai direto para o cabeçote e lubrifica o comando de válvula e depois desce por gravidade por essa região aqui da parte do comando beleza então amanhã a gente irá finalizar vou dar analisar a parte mecânica do motor e vai continuar a montagem para botar na moto funcionar ok Oi e aí galera mais uma etapa aqui ó agora nós estamos na etapa do assentamento de válvulas o que é o assentamento de válvulas para você usar essa pasta aqui ó entendeu de melhoria das válvulas pega essa pastazinha aqui aplica aqui na série da válvula aqui ó e sai ó nesse movimento tá vendo esse movimento aqui ó a frente para trás para a direita para a esquerda abre fecha gira abre fecha gira então fazer esse movimento ensinamento aqui faz esse assentamento até a válvula fica nesse nesse patamar aqui ó e a vreading como a válvula fica válvula fica aqui assim ó e a série dela fica toda por igual ó e não dá para ver na filmagem é mas a série fica é toda por igual, ela forma um assentamento único, que aí é para fazer com que a compressão fique intacta, então fazendo isso aqui, para finalizar a parte da montagem do cabeçote, para começar a montar aqui a parte da embreagem e finalizar o motor, então o trabalho todinho é fazer a emeleração de válvula, para continuar a montagem do bichão, ok? Já a gente mostra ele em pleno vapor funcionando. Bom pessoal, aqui a finalização do serviço de medramento de válvula, a gente põe aqui a gasolina aqui em cima da câmara aqui, com as válvulas, sem montar mola, sem montar retentor, e olha aqui, não desce nada de combustível aqui, nem no duto de admissão, nem no duto de escapamento aqui, seco, 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 não desce nenhum combustível, e o combustível está aqui em cima, represado, entendeu? Você vai aqui, dá um balanço aqui, ele está entre as válvulas, represado, e não desce combustível em canto nenhum aqui, e lembrando que essa válvula está solta, vou até fazer aqui uma simulação aqui, vou empurrar a válvula agora, ela está solta, está vendo? Não tem pressão de mola nenhuma nela aqui, está solta, solta, tanto a de admissão, quanto a de escapamento, solta, 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 então está mais do que provado, que a vedação ficou cem por cento, cem por cento, cem por cento, agora é só montar o retentor, montar o kit de molas, instalar o cabeçote, juntas, e dar o torque, ok? Estamos continuando aqui o serviço. E aí a parte final do motor, motor já montado, em seu respectivo chassis, todo apertadinho, todo justinho, e agora vamos aqui na, na partida da bicha. E aí? Botou em pleno funcionamento aí, parte final do serviço, barulho tudo ok, tratamento zero. No grau. Serviço concluído. Fez em 250. Beleza? É isso aí. E aí E aí